Música Bom dia, eu sou o Rodrigo Oliveira e seja bem-vindo ao Boletim do Conaf da Manhã E é o segundo dia do Congresso Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil Nessa terça, os delegados e os observadores vão se dividir nos grupos de trabalho Saiba mais a respeito da organização destes EGTs O que foram contemplados ou não fizeram inscrição no grupo de trabalho Foi transmitido ao vivo pela TV Cientifisco O sorteio foi rápido e durou apenas dois minutos E contou com a presença do presidente da comissão organizadora do Conaf, Mário Pinho A escolha dos nomes foi realizada através do sistema de informática Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação do Cientifisco Nacional Ao todo, são 14 grupos de trabalho que vão analisar 31 propostas de alterações estatutárias E 36 teses temáticas antes da votação no plenário Os grupos têm no máximo 40 participantes entre delegados e observadores Em nenhuma equipe poderá haver mais de seis delegados de uma mesma DS Além disso, cada delegado e observador somente poderá integrar um único grupo As sessões serão instaladas e funcionarão com um quórum de metade mais um dos seus integrantes Com direito a voto Portanto, em um grupo com 40 participantes O quórum mínimo para avaliação das propostas será de 21 delegados A comissão organizadora do Conaf reservou um andar inteiro para os 14 grupos de trabalho E será numa sala como essa que cada grupo irá analisar as teses e as propostas Lá na frente ficarão o coordenador, o secretário e o relator Serão consideradas aprovadas as teses, propostas e emendas Que obtiverem votos de metade e mais um dos delegados do grupo Caso as matérias não sejam aprovadas, os delegados podem reapresentar teses e propostas Ou emendas diretamente ao plenário Desde que sejam feitas por pelo menos um terço dos delegados do grupo Olha, antes mesmo da discussão dos grupos e da plenária As delegacias sindicais aprovaram dezenas de teses e propostas estatutárias Que agora vão ser analisadas aqui no Conaf Confira as regras para isso na reportagem Foram apresentadas 77 teses e 111 propostas de alterações estatutárias para o Conaf Todas foram levadas para análise e deliberação das assembleias Realizadas pelas delegacias sindicais em agosto e setembro Os temas das teses estão relacionados a autoridades do Auditor Fiscal Reforma Tributária, Seguridade Social e Atuação Sindical Além disso, há também propostas de alterações no Estatuto do Sindifisco Para serem deliberadas no Congresso As teses e as propostas estatutárias seguiram uma série de regras Que estão no regulamento interno do Conaf Entre as exigências estão o número máximo de caracteres Referências bibliográficas, formato da fonte, título, resumo, conclusão e outros itens Uma importância muito grande que elas sejam discutidas desde a sua apresentação Nas assembleias gerais Porque essas assembleias precisam fazer um filtro Daquilo que precisa efetivamente ser discutido no decorrer do Congresso E depois disso, uma vez sendo aprovado no Congresso A categoria tem que dar, eu diria que o feedback de realização do Congresso Aprovando aquilo que é importante para a atuação do sindicato Então, assim, essa discussão, ela tem que ser bem feita Desde a sua origem Para que a gente tenha, assim, efetividade na realização do Congresso De acordo com o Estatuto do Sindifisco Nacional Só foram consideradas inscritas para o Conaf As teses e as propostas que foram analisadas e aprovadas Em assembleia por pelo menos 30% das delegacias sindicais Não basta apenas ser uma iniciativa de um auditor É preciso que ele tenha o respaldo da categoria Então, daí a importância das delegacias sindicais Chamarem as assembleias para análise E, principalmente, fazer realmente uma análise Bastante detalhada de cada tese De cada proposta de alteração estatutária Segundo o presidente da comissão organizadora do evento Auditor fiscal Mário Pinho Depois que as teses e as propostas são aprovadas no Conaf Os documentos seguem para a revisão da comissão de sistematização Antes de serem levadas para a assembleia Com relação às teses e propostas de alteração de estatuto Que são aprovadas no Congresso Primeiro elas vão para uma comissão de sistematização Que vai trabalhar a parte de redação A parte de técnica Depois, essa comissão, no prazo que lhe é estabelecido Encaminha essas propostas e teses para a comissão A comissão de organização do evento vai encaminhar Para a diretoria executiva nacional Que submeterá tanto as propostas de alteração estatutária Quanto as teses temáticas ao conjunto da categoria Que aprovará ou rejeitará essas propostas Reunidas em Assembleia Nacional Todas as teses aprovadas no Conaf 2017 Estarão disponíveis na página do Sindifisco Nacional E farão parte de uma publicação impressa Que será enviada aos filiados O presidente do Sindifisco, o editor fiscal Cláudio Damasceno Ressalta que a aprovação das teses e das propostas no Conaf Norteará pelos próximos anos a vida do sindicato e da classe Uma vez aprovada pelo Conaf e referendadas pela Assembleia Elas passam a ter não mais um autor Elas passam a ser da categoria dos auditores fiscais Da classe dos auditores fiscais e portanto do sindicato A quem cabe fazer não só a divulgação dessas teses para a sociedade Mas principalmente defendê-las perante o governo E perante a sociedade e as entidades civis organizadas Bem, vamos conferir agora a programação dos trabalhos dos auditores Para esta terça-feira O segundo dia de atividades do Conaf 2017 Será dedicado a análise de teses e propostas de alteração estatutária Pelos grupos de trabalho A reunião dos grupos tem início previsto às 9 horas Com intervalo entre meio-dia e 30 e 14h30 Os trabalhos vão se estender até às 19 horas Quando também serão encerradas as atividades do dia Olha, na noite de ontem os delegados encerraram os debates Com a eleição da mesa diretora do evento Foram formadas duas chapas para participar da eleição da mesa diretora A vencedora foi eleita com 196 votos A presidência da mesa ficou a cargo do auditor fiscal José Guilherme Casumba, do Rio Grande do Norte E a vice-presidência será exercida pela auditora fiscal Natália Ribeiro Nobre, do Ceará Os auditores fiscais Luiz Fernando Del Penho, do Rio de Janeiro E Cléristão Adonai dos Santos de Ilhéus Foram designados para as funções de primeiro e segundo secretários Cabe aos presidentes dirigir os trabalhos Apresentando a pauta no início de cada sessão E presidir o processo de votação das teses e propostas Ao primeiro secretário é destinado preparar as atas das sessões E presidir a sessão no afastamento simultâneo e temporário do presidente e do vice-presidente O segundo secretário vai auxiliar o primeiro secretário E substituí-lo no caso de falta Assim que a mesa diretora foi eleita Já assumiu os trabalhos do CONAF Participantes acompanharam três painéis Que trataram de temas importantes para a carreira Na retomada dos trabalhos, no período da tarde Os delegados receberam o deputado federal Alessandro Molon Que comentou sobre a diversidade de matérias que tramitam no Congresso Nacional E a relação de cooperação entre parlamentares e auditores fiscais Como o Parlamento Brasileiro é dinâmico A atuação dos auditores fiscais é fundamental para a defesa dos interesses da categoria Além de contribuir para a construção de uma legislação mais justa A gente tem recebido uma enorme contribuição do Sindifisco Nacional Na medida em que o sindicato presente no Congresso Leva informações técnicas, estudos, propostas, sugestões e opiniões Sobre os projetos que estão em debate no Congresso Nacional Nós temos dado uma série de contribuições técnicas, profissionais Para todos os parlamentares Que servem para subsidiar o debate do controle social Que é feito pelos congressistas ali no Congresso Em todas as matérias que são de interesse da sociedade como um todo O painel seguinte foi sobre autoridade tributária e aduaneira O repórter Eduardo Moura mostra para a gente como foi a segunda palestra da tarde O advogado e doutor em direito tributário Eurico Marcos Diniz Estuda o tema autoridade tributária e aduaneira há mais de 10 anos E esse é o assunto principal do CONAF O auditor fiscal é autoridade e é autoridade reconhecida pela República Pelo Estado de Direito porque ele faz a principal atividade dentro do Estado de Direito Que é aplicar a lei É ele que privativamente interpreta e aplica a lei tributária E aí a importância de ter muito cuidado e muito zelo com essa atividade Durante 30 minutos de palestra Eurico Marcos Diniz Destacou dois grandes desafios enfrentados pelos auditores fiscais De um lado a classe precisa ter uma lei tributária de qualidade E do outro melhorar a forma de aplicação dela O fundamental é a administração rever os seus processos Modernizar seus processos Especificamente consulta tributária, fiscalização, atendimento ao contribuinte Enfim, parece que são essas duas grandes dimensões Que representam os grandes desafios para esse evento, para esse congresso Após a apresentação do advogado Eurico Marcos Diniz Foi aberto o terceiro painel do dia com o tema O trabalho do auditor fiscal no combate à corrupção e à sonegação Quem traz os detalhes desta palestra para a gente é a repórter Cristina Fausta O terceiro painel foi apresentado pelo coordenador-geral de pesquisa E investigação da Receita Federal do Brasil Auditor fiscal Gerson Chan Que falou sobre o papel fundamental da classe No combate à corrupção e à sonegação Apesar do papel de destaque dos auditores fiscais no combate à corrupção e à sonegação O palestrante chamou a atenção da categoria para números importantes Nos últimos seis anos, das 105 mil representações fiscais para fim penal Somente 55 indicaram o crime de lavagem de dinheiro Indica que tem um espaço imenso para a gente avançar A gente receita a federal e não só a administração, mas os auditores também Todos nós devemos refletir e saber até que ponto nós estamos de fato Exercendo o papel nosso de participar no combate à lavagem de dinheiro Olha, e na manhã de ontem os delegados aprovaram o regimento interno do congresso Que é um texto que vai regular todas as atividades do CONAF nos próximos dias Depois da leitura, os participantes do congresso apresentaram 15 destaques Com sugestões de modificação do regimento Em seguida, os delegados aprovaram o texto Usando pela primeira vez o aplicativo do Sindifisco Nacional Para votação direto no celular ou tablet O auditor fiscal João Eudes, integrante da comissão organizadora do congresso Explicou que a principal mudança no regimento interno Foi a implementação de um novo sistema de apreciação das pautas Com mais destaque para as teses temáticas As teses temáticas que têm repercussões nacionais Repercussões no trabalho do auditor Repercussões nas funções básicas do Sindifisco Não seriam apreciadas E algumas nem sequer serão levadas ao plenário E o nosso objetivo nesse CONAF é levar todas as teses para aprovação Olha, ainda no primeiro dia do CONAF Os delegados acompanharam o lançamento do site Apoiado pelo Sindifisco Que vai permitir que o cidadão participe e denuncie situações consideradas moralmente ilegais O repórter Ricardo Cassiano nos conta mais sobre isso Bom dia, Ricardo Olá, Rodrigo Muito bom dia a você Bom dia a todos Pois é, essa é uma iniciativa bastante interessante Que tem o apoio do Sindifisco Nacional Trata-se de uma reprodução de um site que já está funcionando muito bem na Índia Um site que é em inglês, se chama I Paid a Bribe Que seria na tradução livre Eu Paguei Suborno Então ali é uma plataforma virtual Onde as pessoas podem fazer denúncias de pequenas corrupções Aquela que a gente encontra no nosso bairro, na nossa cidade Que está muito próxima da gente E não apenas aquela grande corrupção que a gente acompanha geralmente pela TV Ali você pode denunciar, por exemplo Aqueles casos de tentativa de suborno de algum agente público O que é muito comum, principalmente a gente encontra muito na área policial E também nas instituições Aquela falsificação de documentos também é uma coisa mais comum A pequena sonegação fiscal E também, claro, os casos maiores Que envolvem uma quantidade maior de recursos De um volume maior de recursos E que o cidadão percebe essa corrupção, sabe? Essa pequena corrupção ou essa grande corrupção Ele pode fazer essa denúncia Esse site está funcionando na Índia E um auditor fiscal que foi fazer um trabalho de pós-graduação Na área de economia lá em Londres Teve acesso a esse site E ele trouxe essa iniciativa para a DEM Essa ideia de trazer o site também para o Brasil A diretoria executiva nacional prontamente entendeu Que essa iniciativa seria muito interessante Exatamente porque permite que a sociedade também participe Da luta, do combate à corrupção Isso que está muito latente Principalmente nos últimos tempos Tanto para os auditores fiscais Quanto para a Receita Federal como instituição Essa luta no combate à corrupção A lavagem de dinheiro E isso a gente tem visto principalmente Nas grandes operações como a Zelotes, a Lava Jato Que começaram do trabalho de investigação Desse trabalho de representação fiscal para fins penais Inclusive vimos aí na reportagem Que tivemos um painel ontem sobre isso Aliás, nos três painéis ontem No primeiro dia do CONAF, aqui no Rio de Janeiro Essa questão da atuação do auditor fiscal No combate à corrupção, a lavagem de dinheiro Foi muito latente Então acaba sendo a oportunidade da sociedade Do cidadão comum também participar desse processo Denunciando pequenos casos de corrupção O auditor fiscal que trouxe Que está trazendo essa iniciativa para o Brasil Se chama João Rômeo Ele que está fazendo esse trabalho de pós-graduação Na área econômica na Universidade do Reino Unido Portanto, mais uma iniciativa que terá todo o apoio da DEM Rodrigo Olha que ideia interessante da sociedade se engajar Nessa luta contra a corrupção e a sonegação Até o tema de uma campanha que nós lançamos recentemente Falando que a sonegação e a corrupção andam de mãos dadas Agora, Ricardo, se você estiver me ouvindo aí Sabe me dizer porque esse site está no ar na Índia Mas e quando é que ele entra no ar aqui para os brasileiros? Pois é, até curioso porque lá o site se chama I Paid a Bride Seria eu paguei suborno E aqui no Brasil ele vai ter uma tradução completamente diferente É eu não pago propina Exatamente, já deixando claro qual que é a iniciativa Que é exatamente essa de dizer Olha, eu não faço isso e eu não concordo com quem faz E aí criando esse ambiente de denúncia O site está em fase de conclusão Ainda não foi lançado Deve ser lançado nos próximos dias Vai ter o apoio da DEM E a equipe que vai gerenciar, que vai cuidar desse site É uma equipe de auditores fiscais Que vai fazer o encaminhamento dessas denúncias Que serão recebidas pelo site Vai fazer o encaminhamento dessas denúncias Tanto para a imprensa Pelo menos funciona assim lá fora Também denúncias sendo encaminhadas para a imprensa Mas principalmente para as autoridades Para os órgãos competentes Que podem fazer aí Abrir os processos de investigação E claro, a gente sabe que às vezes Um pequeno caso de corrupção ali Pode se tornar uma coisa monstruosa O caso da Lava Jato, por exemplo Foi exatamente isso Um pequeno caso que se tornou a maior operação Contra a lavagem de dinheiro Corrupção da história do país Você inclusive lembrou, Rodrigo Muito interessante O Cintifício Nacional está com a campanha de mídia Que está em circulação em várias regiões do país Exatamente mostrando essa proximidade Da sonegação com a corrupção E mostrando que isso causa efeitos devastadores Para o país E que os auditores fiscais da Receita Federal Tenham um papel muito importante No combate à corrupção Portanto agora com esse site Que vai se chamar Eu não pago propina As pessoas também O cidadão comum também Vai poder participar desse processo E tendo aí Uma equipe de auditores fiscais Para fazer o gerenciamento Dessas denúncias E o encaminhamento Às autoridades competências Tudo isso com apoio Da Diretoria Executiva Nacional Apoio do Cintifício Nacional Eu volto com você, Rodrigo Obrigado, Ricardo Lembrando que isso foi lançado ontem Via Skype O auditor que está trabalhando Nesse projeto Está em Londres ainda Fazendo a pós-graduação O que tornou isso Uma novidade no CONAF também Bom, por hoje é só Lembrando que mais tarde Eu e Daniel Santos Estaremos juntos Na edição do almoço Ao meio-dia em ponta Então, até lá Tchau 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 Tchau